Fala, meu povo! Tudo na paz? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o encerramento, entre aspas, do clássico painel de controle do Windows, da Caixa Econômica Federal, sim, a Caixa entrando no mundo das bets, das apostas, de um novo recurso para adicionar músicas no seu perfil do Instagram e também do caso de um cybercriminoso brasileiro, que seria o líder de um grupo que vazou bilhões de dados de seguro social, mais ou menos o nosso CPF, lá dos Estados Unidos. Lembrando que você encontra a minutagem de todas essas notícias aqui embaixo na descrição. Bora lá conferir o nosso resumo de notícias de tecnologia. A Microsoft vai encerrar de vez uma ferramenta clássica do Windows que muita gente já está acostumada. Eu estou falando do famoso painel de controle, que será substituído de uma vez pelo aplicativo geral de configurações, de acordo com uma página de suporte da empresa. A Microsoft descreve essa mudança como algo positivo, citando que o painel de controle está em processo de ser descontinuado em favor do aplicativo de configurações. Segundo a companhia, a alteração deverá oferecer uma experiência mais moderna e também simplificada. Essa já vinha sendo uma estratégia da Microsoft, faz tempo, mas ela ainda não foi implementada por completo. A empresa diz que o aplicativo de configurações ainda não passou a dominar esse espaço do sistema por questões de compatibilidade. O painel de controle existe desde a década de 80, quando a Microsoft apresentou a primeira versão do seu sistema operacional. A companhia vem cogitando fazer essa mudança desde 2011, lá na época do Windows 8, mas até então não existia nenhuma confirmação escrita sobre a alteração no site da empresa. Mas, por enquanto, a Microsoft recomenda usar o aplicativo de configurações sempre que possível, provavelmente para você já ir se acostumando com a mudança. A Caixa Econômica Federal... Peraí, 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 peraí. Antes de você ir para a próxima notícia, dá um... Pule aí pro lado. Vem cá. Dá um recado pra você e pra galera do TecMundo. Você sabia que o Vox agora não tem só um, mas dois podcasts? Eu fiquei sabendo, me contaram outro dia, sabia? Um deles é o Checkpoint, que era o nosso antigo programa de notícias diário, agora é semanal. Toda sexta-feira, as notícias mais importantes do mundo dos jogos. Rapaz. Mas tem um segundo também, que é o Voxel Quest, que é onde a gente chama a galera mais legal do mundo dos games pra trocar aquele famoso papo. Sabe papinho? Bater papo? Conheço também. Mas, sabe onde a galera vai encontrar esses dois podcasts? São dois, hein? São dois. Lá no canal do Voxel, que o link tá aqui embaixo, né? Nos comentários. Com certeza, tá bem aqui na descrição e nos comentários. Comentário fixado, tá? Então clica aqui embaixo, Voxel Oficial, clica lá e aproveita e se inscreve. Pelo amor de Deus. Cada inscrição ajuda. Se inscreve no Voxel. Por favor. Segue a notícia, hein? É nóis. Tá? Valeu, gente. Até a próxima. Bora lá, bora voltar. Vou descer a escada aqui. A Caixa Econômica Federal também vai entrar no setor de apostas. A instituição financeira solicitou o registro oficial para atuar aqui no Brasil de forma legalizada sob o nome Caixa Loterias SA. Há uma certa expectativa em relação ao segmento que definitivamente está em alta no país, principalmente pelos altos valores movimentados. Em entrevista ao UOL, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, também afirmou que o país, abre aspas, tende a crescer muito nesse segmento e o banco quer estar presente. Fecha aspas. Vieira também afirmou que a Caixa será um dos principais players no segmento de apostas. Por outro lado, ele não vê a entrada nesse segmento como algo para concorrer de fato com a loteria. Atualmente, o banco tem o que se chama de monopólio constitucional no campo de jogos de loterias. De acordo com a instituição, as apostas online e outros novos negócios, na melhor das hipóteses, podem chegar a 50% da arrecadação atual das tradicionais loterias. A Caixa também ressalta que terá responsabilidade com o apostador, incluindo a adição de alertas e orientações. O vício em apostas também é uma preocupação, além de um dos requisitos do governo brasileiro para as casas de apostas regulamentadas. E bora lá para as ofertas do dia, meu povo! Hoje nós temos um microfone USB de mesa, o modelo HyperX Solocast, por R$ 279,90. Nós temos também um monitor LED com 17 polegadas de tamanho da F-Max, o modelo MQ17V, por R$ 299,40. E por fim, para quem quer uma Smart TV mais compacta, nós temos um modelo de 32 polegadas com resolução HD e tecnologia LED da SEMP, o modelo 32R6610, por R$ 986,06. Lembrando a você que todos os links dessas ofertas estão aqui na descrição do nosso episódio, no comentário fixado, ou se você preferir, é só escanear o QR Code que está aqui na tela. Agora você vai finalmente colocar músicas no seu perfil pessoal do Instagram. A rede social lançou oficialmente o novo recurso nesta semana. Ele vinha sendo testado pelo menos desde 2022. Se esse novo recurso de adicionar músicas ao seu Instagram ainda não apareceu por aí, saiba que ele será liberado para todo mundo nas próximas semanas. Até então, só alguns usuários, um grupo bem pequeno mesmo, tinham acesso a essa função, que vinha sendo liberada bem aos poucos. Lá no seu perfil para criadores no Threads, que é meio que o Twitter do Instagram, a empresa confirmou o lançamento da novidade. A ideia, de acordo com a empresa, é permitir aos usuários se expressarem por meio de suas músicas preferidas. Quando você adiciona uma música no seu perfil do Instagram, ela deve aparecer logo abaixo da biografia. Assim, quando outras pessoas entrarem no seu perfil, elas vão escutar o que você quiser. E é claro, você também pode trocar as músicas sempre que quiser. Caso você queira conferir se o novo recurso já está disponível no seu perfil, eu vou te contar como funciona, tá? É só acessar o menu Editar Perfil lá no Instagram e aí depois você pode encontrar a seção Música. E aí então, é claro, você pode procurar pela música que quiser. Vale notar que só pode escolher as músicas que estão dentro da biblioteca do próprio Instagram. Quem visitar o seu perfil na rede social vai conseguir escutar um trechinho rápido de 30 segundos da música que você escolheu. Agora conta aqui pra gente se o Instagram já liberou esse novo recurso pra você. No começo desse mês de agosto, um vazamento com 2,7 bilhões de números de segurança social dos Estados Unidos, o equivalente ao nosso CPF, foi relatado. Agora, uma fonte informou ao Tecmundo que o líder por trás do incidente de segurança seria um brasileiro e o nome dele é Luan. A informação é reportada em um relatório da empresa CrowdStrike. Neste caso, o suposto líder do grupo USDOD, que seria o responsável pelo vazamento, seria um homem chamado Luan B.G., que seria um brasileiro de 33 anos de idade lá de Minas Gerais. As informações relacionadas ao cibercriminoso já foram entregues às autoridades, tais como registro fiscal, endereços de e-mail, domínios registrados por ele, endereços de IP, contas em redes sociais, número telefônico e também cidade que reside. O grupo USDOD já vazou bases de dados de empresas como a Airbus, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a Jericho Inc. e outras. Um ataque à CrowdStrike também foi reivindicado pelo grupo em questão. A investigação apontou que, entre 2017 e 2022, Luan teria utilizado apenas um único e-mail para criar contas em diferentes fóruns. Fazendo um cruzamento de informações, foi possível associar o cibercriminoso a outras contas em fóruns e também em redes sociais. Em entrevista de 2023 ao site Databritches, o grupo teria informado que o seu líder tinha cerca de 30 anos e dupla cidadania, Brasil e Portugal, mas que residia na Espanha. Para mais informações, é claro, é só conferir no nosso site. E aconteceu na história da tecnologia. Eu tenho uma pergunta bem rápida. Você sabia que o famoso Blogspot foi lançado há 25 anos? Pois é, ele ganhou vida pelas mãos da Pira Labs, que lançou um Blogspot como um programa justamente para que as pessoas lançassem os seus próprios blogs. Poucos anos depois, em 2003, o Google foi lá e comprou o Blogspot e começou, também posteriormente, a redirecionar todos os domínios que eram Blogspot.com para Blogger.com. O Blogspot simplesmente se tornou um queridinho da internet por permitir justamente que todo mundo pudesse colocar no ar o seu próprio blog sem precisar de nenhum conhecimento em programação ou então para criar um bom design. Mas, ó, me conta aqui embaixo se você já teve uma conta no Blogspot. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente mandando um valeu demais aí embaixo. Lembra você que todos os links que a gente citou aqui estão no comentário fixado e também na nossa descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta grandissíssima sexta-feira. Lembrando mais uma vez, tá? O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Wellington Arruda e a gente volta na semana que vem. Vamos parar para dar uma descansada. Você me encontra lá no Instagram pelo arroba Arruda Wally. E é isso, pessoal. Beijão. Bom final de semana. Tchau, tchau.